Oi gente, vamos dar início agora ao vídeo dos exercícios, vamos lá? Nesse vídeo a gente vai começar com a base em pé, tá bom? Você vai procurar o apoio de uma bancada ou costas de uma cadeira, pode ser o bastão, desde que te dê apoio, tá legal? Vou começar com a perna direita, perna esquerda deixa o joelho semi-tricionado, tá vendo? A perna direita ela vai um pouquinho pra frente, joelho estendido, ponta do pé pra cima, abdômen contraído, coluna reta Eu vou subir o meu joelho, flexionando o meu quadril e volto, tocando o calcanhar no solo e volto 15 repetições, tá? Terminei a perna direita, apoio ela Aí o meu joelho direito semi-flexiona, quem estende agora é o meu joelho esquerdo, ponta do pé pra cima Subo e volto por 15 repetições Aqui eu posso subir o meu joelho o máximo que eu conseguir, tá? Segundo exercício, perna direita ela vai lá pra trás O joelho esquerdo semi-flexiona, ponta do pé toca no solo e eu flexiono os joelhos Repara que o meu joelho direito não encontra a perna esquerda, ele fica aqui atrás Eu faço uma leve contração do búlteo, do seu bumbum, tá bom? Flexionei e estendi, meu abdômen tá contraído pra eu executar o movimento Fiz as 15 pra perna direita, ela vem pra frente, perna esquerda foi pra trás Inclinei um pouquinho, flexiono e volto 15 vezes Terceiro exercício, a gente vai fazer a panturrilha Aí eu vou virar de frente pra vocês Pra ficar mais fácil pra vocês verem o movimento, tá? Afastei a perna de acordo com a largura do meu quadril Posso pegar um apoio bastão, costas de uma cadeira ou até mesmo uma bancada assim que ela tem na minha frente Vou subir ponta de pé e descer o calcanhar Ponta de pé e volto Joelho não dobra, tá? Vou ficar de lado aqui, ó Joelho não dobra, ele mantém estendido Subo e volto 15 repetições Quarto exercício Sentei Aqui você pode usar o recurso Na garrafa pet, do quilo de alimento Ou litro, desde que seja igual, tá bom? Então, desde que seja igual pro lado direito e pro lado esquerdo, tá? Sentou, coluna reta, abdômen contraído Cotovelo marinho pro seu ombro Você vai estender o braço direito, retorna, braço esquerdo, retorna e vai estender os dois, tá? Aí você vai contar um movimento Estende um Dois Três Pra contar um Você vai fazer dez desse aqui, tá? Esse exercício que a gente tá fazendo É o desenvolvimento Esse é o desenvolvimento Eu tô fazendo o desenvolvimento alternado Combinado com o simultâneo Você vai fazer só dez, tá? Quinto e último exercício Vamos pro abdômen Braço Perdão Você vai flexionar os seus joelhos, tá? Braço vai estender acima da sua cabeça Você vai fazer o abdominal estendendo a perna alternadamente Estendi a perna direita Vou tentar tocar o meu pé Volto Estendi a perna esquerda Tento tocar o pé E volto Subi e solto o ar E volto Nesse exercício Você vai fazer dez abdominais pra perna direita Dez abdominais pra perna esquerda Ou seja Dez exercícios estendendo a perna direita E dez exercícios estendendo a perna esquerda Tá? Você vai fazer direita e esquerda Vai fazer dez pra uma perna e dez pra outra Ou você conta até vinte Um Dois Três Assim sucessivamente até chegar Completar vinte Tá? Terminou? Viram de lado Pra poder levantar Nesse exercício De hoje Nesse programa de exercícios Dessa semana Vocês vão executar as três séries Tá? Tudo de uma vez Fez a primeira série de flexionar Estender o joelho Quinze Descansa dez segundos Repete de novo Repete de novo Quinze Descansa dez segundos Vai pra direita Mesma perna Terceira série Quinze repetições Terminou a perna direita Você automaticamente já vai pra esquerda Ou vice-versa Se você começou com a esquerda O objetivo desse programa é O objetivo desse programa é Você vai fazer as três séries Do mesmo lado Tanto na flexão de quadril Quanto na flexão de joelhos E quanto na panturrilha São os dois Então é mais tranquilo O desenvolvimento Que é o alternado Junto com o simultâneo Você vai fazer dez repetições Descansa dez segundos Mais dez repetições Descansa dez segundos Mais dez repetições E o abdominal Vinte repetições Que vão dar dez Pra cada um Terminou a primeira série do abdômen Descansa dez segundos Fez a segunda Descansa dez segundos Fez a terceira Descansa pra poder levantar Tá bom? Respiração Vai iniciar o movimento Inspira Está realizando o movimento Expira Marcou? No abdômen Subiu Sopra Desce Puxa Tá bom? Uma ótima semana pra vocês Cuidem-se Até a próxima semana Tá? Beijos Tchau